Olá! Hoje nós vamos tecer uma blusinha curta, rendada e com um lacinho que forma a barrinha. Eu coloquei na máquina 120 pontos e nós vamos fazer essa barrinha dupla de 20 carreiras. Eu estou fazendo a regulagem 6, ela equivale a 3 fios da industrial 230. Nós vamos fazer 20 carreiras, porém, na carreira número 14, eu vou fazer uma casinha de botão. Aliás, duas. Uma para um lado e outra para o outro. Porque nós vamos precisar passar aqui um roletê. E passa-se esse roletê para dar uma elasticidade embaixo, já que essa blusinha vai ser feita reta, desde baixo, com 120 pontos, que é a medida do busto. Mas ela tem cintura, é um pouquinho para cima da cintura essa blusa. Então, preciso dar uma apertada nessa blusinha na parte de baixo. Fazemos um roletê e passamos dentro desta barrinha, depois que a blusa estiver costurada. Então, ela consegue formar um lacinho na frente. Então, fizemos esses dois buraquinhos, porque um roletê, uma entrada vai ser por aqui, o roletê passa em toda a volta e sai por aqui. E na frente nós fazemos o laço. Agora, fechar a barrinha. Agora, fechar a barrinha. Agora, fechar a barrinha. Como nós vamos fazer em rendado, eu escolhi a cartela número 8. É uma cartela que eu vou deixar depois, no final do vídeo. Quem quiser copiar, que ainda não tenha, ela acompanha a máquina. Mas nem todas as máquinas têm o mesmo tipo de cartela. Então, quem quiser copiar e perfurar, é uma cartela bem simples. O carro L sempre vem para a direita, selecionando. Quando ele volta, ele transporta. É apenas uma passada do carro L e duas do carro de malha. Eu vou trabalhar sem o pente, mas se eu notar que ela está faltando peso e saltando os pontos, aí eu coloco o pente e um peso. Lembrando das agulhas laterais, quando ela é selecionada, chamo para baixo. Então, vamos lá. E assim eu vou tecendo 116. Esse é um trabalho reto. Esse é um trabalho reto. Então, não tenho complicação alguma. Eu usei essa cartela, que ela é simples. O que é uma cartela simples do rendado? Ela não tem muitas passadas do carro L, não tem muitas agulhas sendo transportadas. O único, porém, desse ponto que ele é meio furado para top, né? Para a parte de cima. Mas a cliente não se importa. Então, vamos fazer assim. É para verão mesmo. Esse é um trabalho simples. Mesmo sem frontura, uma máquina simples pode ser feito. Barrinha, trabalho reto. Aqui, ao invés de rendado, poderia ser qualquer outro ponto, até malha lisa. Mas eu vou fazendo o ponto rendado e no final, quando fazemos o acabamento em cima, eu mostro para vocês. Chegando em 116 carreiras, nós paramos de fazer o desenho. Aqui embaixo, é aquele passa-fita. Os dois furinhos que nós fizemos, o caseadinho, né? Para fazer o passa-roletê ou passa-fita. 116. Agora, eu faço quatro carreiras. E agora, nós vamos fazer o acabamento. Esse acabamento, eu já mostrei num vídeo anterior do sapatinho, que é pegarmos, não a última carreira, a anterior, e colocarmos aquele laçado do ponto na agulha que está sendo trabalhada agora. Todas as agulhas ganham o ponto de baixo. Posso começar pelo meio, posso começar pelo lateral. Mas, todas elas ganham o ponto novamente, para ficarem dois pontos ali em cima. Coloquei todos os pontos para cima. Então, cada agulha ficou com dois pontos. Ergo as agulhas e passo uma carreira da direita para a esquerda, com maior regulagem que tiver no carro. O fio ficando à esquerda, eu vou remalhar sem fio, chegando lá no final, arremato. Assim que eu achar o meu remalhador. Remalho sem fio, pegando o ponto, tirando o ponto, passa para trás da palheta o ponto que foi tirado, tira o segundo dentro da palheta e puxa. Assim, ele arremata. E como nós demos uma carreira de regulagem alta, ele vai ficar todo o trabalho do mesmo tamanho de remalhado. Eu vou fazendo isso. Para ficar esse acabamento aqui. Ele é um acabamento mais firme do que o remalhado normal, porque nós fizemos essa carreira de pontos postas aqui. Então, vai me dar um acabamento para a parte de cima do trabalho, bem firme. Não vai ser... A blusinha não vai terminar aqui, ainda tem a alça, mas o acabamento em cima é firme. Então, eu não preciso colocar mais nenhum acabamento aqui, certo? Esse trabalho é muito bom para esse fim com lã mais grossa. Que um outro tipo de acabamento ficaria grosseiro para a linha de verão, ok? Eu vou fazer, então, até o fim. São duas partes, a blusinha é igual. 120 pontos, 120 carreiras que nós fizemos até aqui. Depois, montamos a alcinha, costuramos e eu já mostro. Aqui, estamos fazendo a tira, a alça, que vai ser colocada naquela blusinha. Coloquei na máquina 14 pontos, selecionei três para trabalho, uma embaixo, uma para trabalho, duas para trabalho, uma embaixo e mais três. Então, três, um, 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 dois, um, 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 três. Esse ponto, nós já fizemos numa outra amostra, só que foi feita apenas com um ponto formando essa borboletinha. Aqui, eu quero uma alça um pouquinho mais larga, eu vou colocar duas agulhas que vão formar duas borboletinhas. Carro no suspenso, agulha para cima. Cinco carreiras. Não tiro do suspenso, porque senão aquele vai e vem, acaba afrouxando o parafuso. Eu baixo as agulhas e passo uma carreira. Novamente, chamo para cima. Baixo. Quando eu chamo para cima, faço cinco carreiras. Quando eu baixo, faço somente uma. Aí, ele vai dando essa trama. No avesso, ele fica bonito. E no direito também. E essa vai ser a nossa alça. Eu vou colocar como o avesso, essa parte de dentro, né? O avesso, para formar a parte de cima. Caso a pessoa queira mudar o sentido, é só descosturar e virar. Faço quarenta centímetros de alça e remalho. Faço duas alças iguais e colocamos na blusa. E aqui está o nosso trabalho depois de pronto. Quase pronto. Quase pronto. Ainda falta fazer a limpeza, os acabamentos aqui. Me ensino. A alça, a moça vai precisar vir provar. Quando é uma peça que usa alça, mesmo você tendo medido bem certo o comprimento da alça, Às vezes, a distância que se dá da lateral até o início, onde vai ser pregada a alça, dá diferença. E a alça pode começar a cair. Então, eu pedi que ela viesse para provar. Eu só alinhavei aqui, para ficar firme. Se precisar transportar mais para cá, uns centímetros mais para cá, é melhor que seja provado na própria pessoa. Ou no manequim, mas na própria pessoa você tem ideia. Porque o ombro, se é muito caído, e você deixa a alça quase na beiradinha aqui, ela começa a cair. E nada mais chato do que uma alça que caia, né? Você fica ali, ajuntando a alça, ajuntando a alça toda hora, é incômodo. Então, tanto a alça de trás precisa vir à distância na pessoa, quanto da frente. Então, eu deixei só alinhavado. Embaixo, eu fiz um roletê. A moça usa bastante com uma sainha azul. Ela vai querer fazer conjunto dessa peça com uma sainha azul. Então, fiz um roletê em azul e bege, mescladinho. Roletê ou cordonê poderiam ser usados aqui. Qual a diferença? O roletê é aquele que você enrola os fios, e depois de juntar as duas partes, ele se enrola formando o roletê. E o cordonê é tecido na máquina. Três agulhas, você vai com o carro várias e várias e várias vezes, você tem um cordonê. Ele é mais grosso e poderia ser colocado aqui também, porque nós fizemos uma casinha de botão bem grandinha. Eu tenho uma inscrita no canal há muito tempo, desde o começo do canal, ela acompanha os trabalhos. Ela me disse, por que não colocar no topo desse acabamento aqui um lasteque, um fiozinho de lasteque. É uma boa ideia. Nadir, obrigada. Vou sugerir pra moça colocarmos um lasteque aqui. O lasteque não puxa em si, mas ele deixa a peça sem que esse acabamento vire. A não ser que você passe ele, que fique bem retão. Senão, um lasteque, um fio de lasteque passado em agulha de costura sem ponta, por dentro desse nosso acabamento aqui, ele ficaria um charme, deixaria a peça mais juntinha em cima, sem apertar. Esse, então, é o nosso ponto rendado. Eu vou deixar a cartela no final, quem queira copiar, certo? É a cartela número oito. Algumas máquinas não vêm com todas as cartelas, ou tem outro tipo de cartela. Então, quem quiser copiar, é um ponto que se repete. Ele forma um losângulo, ele forma um desenho repetitivo e bem fácil do carro L fazer o desenho.